Fala galera tutodons na área aqui é o Ju subzero trazendo aí mais um vídeo o vídeo de hoje estarem mostrando para vocês aí uma forma bem fácil e rápido e de abrir o painel de controle no sistema operacional o Windows 10 creators update é todos já sabem que o creators update não tem mais o menu o painel de controle aqui tá em cima do menu iniciar do botão iniciar não tem mais perdeu então o que nós vamos fazer para ficar bem fácil de estar acessando o painel de controle para isso é bem fácil tudo que você vai fazer é segurar a tecla Windows depois apertar o botão R e aqui você vai digitar isso aqui mesmo control dá um ok já vai abrir o painel de controle mas temos um outro macete aí para ficar bem mais fácil para você não precisar fazer isso tá vendo aqui a lua aqui o ícone Zinho do painel de controle clica nele segura e arrasta ele para a área de trabalho feito isso pode fechar aqui então toda vez que você quiser acessar o painel de controle basta entrar por esse ícone que foi criado na área de trabalho vamos fazer o teste eu só bem fácil rápido tá não tem muita encheção de saco não beleza então é isso aí galera se você gostou do vídeo deixe o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção de sempre e fui E aí